Olá, meu nome é Ana Júlia e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o Revera Plus. Antes de realmente comprar o produto. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Revera Plus é muito cuidado com o site que você vai comprar o Revera Plus. Pois o Revera Plus só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o Revera Plus realmente funciona? E a resposta é sim, o Revera Plus funciona e depois de muitos testes de laboratório, os pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados que vai te ajudar com o tratamento que devolve a firmeza e o brilho à sua pele. Se você precisa ou deseja melhorar a aparência da sua pele e de quebra, fortalecer a saúde do seu organismo, cabelos e unhas, temos o produto ideal. Rejuvenesça e cuide da sua saúde de dentro para fora de modo completamente prático e eficaz. Revera Plus é uma fórmula exclusiva, dispondo de oito ativos fundamentais para o atuar rejuvenescendo a sua pele. Desenvolvida por cientistas americanos, Esta tecnologia obtém o transresveratrol biodisponível e o sistema de entrega da molécula, totalmente natural e seguro. Esta composição possui maior eficácia, tendo máxima absorção das substâncias devido sua aplicação sublingual, evitando o contato com o suco gástrico, com o intestino e o fígado. Também atua fortalecendo a saúde do organismo, prolongando a sua expectativa de vida. Os oito ativos essenciais que compõem este rejuvenescedor, atuam com o poder do transresveratrol, da biotina e do ácido hialurônico, que hidratam a pele profundamente, devolvendo o brilho e a firmeza da pele, combatendo as rugas, linhas de expressão, bigode chinês, etc. Veja o poder do Revera Plus na sua pele. 1. Reverte o envelhecimento da pele A pele envelhece ao longo do tempo e por isso entre nossos ativos temos o resveratrol, vitamina C, selênio e vitamina B6 que atuam para a diminuição dos radicais livres que ocasionam o envelhecimento. 2. Combate rugas e bigode chinês O segredo está na tecnologia de obtenção do transresveratrol biodisponível e no sistema de entrega da molécula. Revera Plus combina resveratrol mais ácido hialurônico mais vitaminas exclusivas para a pele. Apenas isso e nada mais. 3. Firma a pele flácida Revera Plus possui uma combinação exclusiva que te auxilia a acabar com a flacidez nos braços, pescoço, pernas e mãos. 4. Rejuvenesce seu organismo Graças ao ácido hialurônico que traz moléculas de água para as células da derme, combinado ao resveratrol, Revera Plus age como preenchedor e rejuvenesce todo o seu organismo. 5. Protege sua pele e seu organismo O resveratrol interage muito bem com a fisiologia humana e tornou-se uma das substâncias pró-longevidade mais pesquisadas, referenciadas e prescritas por profissionais nas últimas décadas. A ciência atual nos permite concentrar o poder do resveratrol presente em uma grande quantidade de uvas ou vinho em um frasco com 30 mililitros. 6. Antioxidante e combate os radicais livres Volte a ostentar uma pele jovem, livre dos efeitos de radicais livre e do envelhecimento. Quais vantagens da aplicação sublingual? Essa é a forma mais eficaz, garantindo até 97% de absorção dos ativos da composição. A aplicação sublingual evita o contato com o suco gástrico presente no estômago e evita, também, sua passagem pelo intestino e pelo fígado. Essas são situações que podem promover uma absorção incompleta ou até a inativação de alguns ativos ou nutrientes. 6. Chega de jogar dinheiro fora Tenha resultado eficaz com o Revera Plus Combinação exclusiva de 8 ativos essenciais para a sua pele 1. Resveratrol O resveratrol é um nutriente pró-longevidade. Vários estudos apontam que o resveratrol aumenta sua expectativa de vida e promove uma pele mais jovem e saudável. 2. Ácido hialurônico Responsável por preencher os espaços que surgem entre a derme e a epiderme, ele garante a hidratação e uniformidade à pele enquanto suaviza as rugas e marcas de expressão. 3. Vitamina C A vitamina C é um poderoso antioxidante, capaz de deixar sua pele muito mais jovem e iluminada. Por ser um poderoso antioxidante, a vitamina C auxilia na proteção da pele contra os radicais livres. 4. Retinol O retinol é um derivado da vitamina A que possui a função de estimular a renovação celular, auxiliando na prevenção e no tratamento do envelhecimento. 5. Biotina A biotina apresenta uma série de benefícios para o corpo. Ela serve para promover a saúde da pele, pois garante a formação de colágeno e queratina, fundamentais para a elasticidade e resistência da pele. Além disso, também fortalece as unhas e os cabelos. 6. Vitamina B1 Por sua ação antioxidante que combate os radicais livres, substâncias que deterioram a pele, a vitamina B1 protege a pele dos efeitos do envelhecimento, prolongando o aspecto jovem e saudável dos tecidos. 7. Vitaminas B2 A vitamina B2, ou riboflavina, auxilia na saúde da pele, pois ajuda a aumentar a produção de energia. Sua ausência pode provocar lesões na pele e nos lábios, dermatite, entre outras inflamações. Ela também impede o cabelo e as unhas de ficarem secos e quebradiços. 8. Vitaminas B5 e B6 As vitaminas B5 e B6 auxiliam a normalizar as funções da pele. Elas atuam controlando a produção de óleo pelas glândulas sebáceas e têm ação cicatrizante e anti-inflamatória, aumentando a resistência natural da pele e promovendo a renovação celular. Dúvidas frequentes O que é o Revera Plus? Revera Plus é uma combinação exclusiva com oito ativos essenciais para o rejuvenescimento de sua pele. Em parceria com cientistas americanos desenvolvemos uma tecnologia de obtenção do transresveratrol biodisponível e no sistema de entrega da molécula. 100% natural Como devo utilizar o Revera Plus? Tudo o que você precisará fazer é usar Revera Plus duas vezes ao dia. Sendo 6 gotas pela manhã e 6 gotas à tarde ou se preferir à noite. Revera Plus é aprovado pela Anvisa? Sim, o Revera Plus é aprovado pela Anvisa. Como posso comprar o Revera Plus? Basta escolher o kit que mais combina com você. Revera Plus pode ser pago à vista, através de boleto bancário, ou através de cartão de crédito parcelado em até 12 vezes. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o Revera Plus e você pode ter resultados também. No entanto, é preciso ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o Revera Plus por 90 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que o Revera Plus funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa usá-lo todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais na primeira semana, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 5 semanas usando este produto. Também é importante que você saiba, Revera Plus não tem efeitos colaterais, pois é natural. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o Revera Plus e também, Se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa. Nunca compre o produto em sites de terceiros, pois o produto original é vendido somente neste site oficial da marca. Assim, garantindo a segurança para você que deseja tratar sua pele com saúde e tranquilidade. Espero muito que este vídeo tenha te ajudado e espero que Revera Plus realmente te ajude muito a melhorar sua vida, e muitos outros benefícios que este produto promove.